O universo da maquiagem é fascinante, uma arte ancestral que percorreu um longo caminho desde as pinturas corporais do homem primitivo até hoje. A maquiagem está nas raízes do teatro, faz parte da história do cinema, da moda, da música, da televisão, das páginas das revistas às ruas. A maquiagem colore, disfarça, revela, realça. É arte impressa na pele. É uma jornada de beleza que Avon e os maquiadores têm em comum, com todas as letras de A a Z. Arte Brilho Criação Desilineado Esfumar Fantasia Cláss Arante Intense Jogo de Luz Kabuki Lagos Máscara Lúdica Olhar Olhar Bija Bija Tira Bija Tira Bija Tira Revolução. Simetria. Textura. Ultracolorido. Viscerão. Wow! I am, I am. Solo. I am, I am. I am, I am. Só Avon pode contar. E que só quem passa pelo prêmio Avon de maquiagem pode se orgulhar de ter. É uma história cheia de significados e carregada de emoção. Uma história de reconhecimento e de transformação. Nessa noite a gente vai conhecer algumas delas. Tchau. 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 sabia o nome de quem tinha feito aquele trabalho. Era mais uma pessoa da equipe que passou por ali e mesmo tendo contribuído muito para a realização daquele trabalho, era mais um. E eu acho que o prêmio ajudou muito também, é que as pessoas percebessem que não era mais um. Ele tinha um nome, ele tinha uma identidade, ele tinha um conceito de trabalho, ele tinha uma linha de trabalho. E isso é um grande prazer para nós todos que trabalhamos durante tanto tempo no prêmio. Quando nós fizemos o décimo prêmio, foi uma imensa festa no municipal. E um pouco antes, nesse dia, nessa grande correria de deixar tudo aquilo lindo e maravilhoso, recebi os maquiadores que estavam vindo dos outros estados, eu recebi um telefonema, e atendi, e eu falei, desculpa, olha, eu não tenho mais nenhum convite. Eu falei, que convite? Eu falei, mas você não está querendo um convite para o prêmio? Não, eu estou querendo dizer que eu arrumei uma criança para você, arrumei uma filha para você. Eu estava tentando adotar uma criança já fazia dois anos, e o meu prêmio foi saber que nesse dia, eu tinha virado mãe, então assim, o prêmio, da mesma forma que tem essa história para mim, tem história para muita gente envolvida nele. E normalmente foram histórias de transformação, são histórias que a carreira mudou, a vida mudou, e quando uma empresa do porte da Avon cria um prêmio que possibilita a eles, não só ter contratos melhores, mas ter um reconhecimento público, então isto é uma grande transformação. O Prêmio Avon, ele é, eu acho que ele é uma representação para nós da área da maquiagem, da valorização desse profissional, dentro do mercado da beleza, da moda, do teatro, enfim. Porque a Avon, ela contribui, não somente com uma premiação e uma visibilidade desse profissional, mas ela se preocupa com a formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho. É como dar uma luz a esses profissionais, poxa vida, eu posso ser ainda muito mais do que o que eu já sou. É muita história, 20 anos de muitas conquistas e muita emoção. E hoje, um novo capítulo começa. Parabéns aos grandes finalistas do 20º Prêmio Avon de Maquiagem. Foram diversas fases de avaliação. Em todas elas, os trabalhos foram avaliados por uma triade de maquiadores que reuniu a experiência de nomes consagrados. Com o olhar da nova geração e a visão artística do consultor especial do Prêmio Avon, Teo Carias. Na primeira fase, essa curadoria elegeu cinco semifinalistas em cada uma das categorias. Artes cênicas, audiovisual, editorial, passarela, publicidade e social. Esses cinco semifinalistas passaram para a etapa autoral. Nela, criaram um trabalho específico para concorrer ao prêmio sobre o tema definido pela organização. O tema dessa edição foi revolução criativa. Um convite e um desafio para que os candidatos solicitassem a veia artística e criassem um trabalho que expressasse o estilo e a visão de cada um. Desses cinco concorrentes, a curadoria elegeu três finalistas de cada categoria. Mas as avaliações não param por aí não, né gente? Hoje eles passaram pela última etapa. Ao vivo, ao vivo, os finalistas reproduziram uma das maquiagens, uma das etapas autoral. E também passaram por uma entrevista com representantes da Avon. Afinal, vencer o prêmio Avon de maquiagem não basta apenas habilidade técnica. O vencedor também precisa estar preparado e aproveitar as oportunidades que o prêmio traz para a carreira. Vamos ver um pouquinho de como foi essa verdadeira prova de fogo? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É de lá que saem as tecnologias dos produtos Avon comercializados em mais de 100 países no mundo inteirinho. Vamos conhecer os finalistas da categoria Artes Cênicas agora? Vamos embora! Categoria Artes Cênicas Alisson Rodríguez Cênicas Alisson Rodríguez Cênicas Alisson Rodríguez Cênicas Márcio Desideres Cênicas Márcio Desideres Cênicas E para anunciar o grande vencedores, e para anunciar o grande vencedor, chama ao palco a revendedora Avon, Érica Aguilar e o curador Wesley Dornelas. Por favor, aqui em cima! Por favor, aqui em cima! E para anunciar o grande vencedor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom, é uma emoção muito grande, a gente ensaia discurso, mas eu quero deixar bem claro que eu quero agradecer primeiramente a equipe que trabalhou comigo, que foi Gal Opto, Gil Oliveira, Iago Ferrão, Marcos Lopes e Icaro Kadoshi, nesse projeto. E principalmente eu quero dedicar esse troféu aos dois amigos meus que dividiram essa emoção hoje comigo, que foi o Márcio Desideres e o Alisson. E principalmente a todos vocês que estão aqui maquiadores, que são maquiadores, que acreditam que ser maquiador não é assistir só um vídeo de tutorial no YouTube e achar que é maquiador. Todos nós aqui somos maquiadores, porque acreditamos na arte da maquiagem. E essa arte eu dedico a vocês. A vocês, todos os maquiadores e artísticos que estão aqui hoje que já são vencedores. Obrigado! Beleza! 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 Duas décadas atrás, muitas pessoas não consideravam maquiar uma profissão. nenhuma outra marca tinha iniciativas de relacionamento com o maquiador e o mercado não reconhecia esse profissional como agente criativo. Foi nesse contexto que nasceu o Prêmio Avon de Maquiagem, uma iniciativa pioneira de uma marca visionária. A Avon tem orgulho de ter sido a primeira marca a se posicionar como parceira do maquiador. Desde a primeira edição, vencer o Prêmio Avon de Maquiagem significa ganhar oportunidades. E gerar oportunidades é o legado dessa empresa que há mais de 120 anos promove autonomia, autoestima e que constrói sua história em cima de valores como a confiança e o respeito. Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia Lamastra. Eu sou dona da agência FIRST, que é a agência mais antiga do Brasil. Depois do prêmio, você chega no teu cliente e você fala... Eu ganhei o Prêmio Avon. Isso é muito importante. Isso é muito bacana. Eu nunca achei que o prêmio fosse para mim. Eu sempre achei que eu estivesse bem distante da minha realidade. E, para falar a verdade, eu sabia que eu tinha talento, mas eu não acreditava que eu tinha esse potencial. A Avon acreditou no meu potencial. E é muito difícil achar quem acredite no seu potencial. Então, eles me deram muitas chances, oportunidades para fazer trabalhos que eu nunca tinha feito antes. A gente foi para o Nova York Fashion Week. Então, eu pude trabalhar com os maquiadores e ver as técnicas diferentes. Eu sempre tive o sonho de fazer Nova York Fashion Week. Eu faço São Paulo Fashion Week desde 2005. E era um sonho, assim, mas era muito difícil para um brasileiro poder ir para Nova York, conseguir entrar. Então, a Avon me deu essa oportunidade para eu poder fazer Nova York Fashion Week realizar um sonho. Eu nunca imaginei que um dia estar na Globo. Então, estar na Rede Globo realmente mudou muito também. Mas, por eu estar na Rede Globo, a Avon foi responsável por esse status. Então, eu não tenho palavras para agradecer. E essa noite, a gente começa a escrever a história dos próximos 20 anos do Prêmio Avon de Maquiagem. Vamos ver quem são os finalistas da categoria audiovisual? Agora. Categoria audiovisual. Aure Mota. Mundo de Fantasia. Brittany Featherline. Revolução da Máscara. Roger Ferrari. Muitas sonhas. Aurem. 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 Os curadores dessa categoria foram Ebony, Teocarias e Vavá Torres Para anunciar o grande vencedor, chamo no palco agora A revendedora Avon, Cintia Franken e o curador Vavá Torres Por favor, aqui em cima, salve de palmas Bom, o vencedor dessa categoria, audiovisual, foi o vencedor, Alma, foi, Suspense, Suspense, Tchan 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 Beatle, Kill Daddy Boa noite Queria agradecer a Avon pela oportunidade do prêmio, a minha família, aos meus amigos Principalmente a Casa de Cinema de Porto Alegre Que deu oportunidade para uma pessoa diferente que estava iniciando a carreira com 22 anos Para ser chefe de equipe A nossa categoria, a bora do lar Que me dê essa chance Muito obrigada Uma palma de chatão Parabéns A origem da palavra vocação vem do latim e quer dizer chamar Quantas vezes a gente já não ouviu esse chamado Quantas vezes a gente já não tentou abafar essa voz também Mas a vocação é uma coisa que não dá para negar Essa voz não se cala assim Ela se manifesta de diversas formas Pode ser através de um incentivo de uma pessoa Que diz Vai lá, você consegue, você pode, vai atrás Um conselho Ou pode simplesmente ser uma intuição Você sente lá no fundo, lá no fundo Aí você pensa, chegou o momento É a sua vez, agora é a hora Essas são histórias de pessoas que ouviram o chamado E que seguiram a vocação O que ninguém sabe, na verdade, é que a minha história começou muito de repente No meio da maquiagem Porque eu sou filho de jornaleiros Eu cresci dentro de uma banca de jornal Final dos anos 80, 90 Quando tinha aquele grande número de revistas de moda Que aumentou muito nos anos 90 Me chamava muito a atenção isso Como que aquelas mulheres estavam ali em tantas revistas A mesma mulher e com belezas tão diferentes Isso me despertou uma atenção muito especial Depois disso eu me formei em administração de empresas Fui trabalhar no escritório de contabilidade E eu logo comentando com a minha mãe Essa coisa da minha insatisfação profissional de estar ali Ela falou, mas cadê aquela tua vontade, né? Que você tinha de fazer maquiagem, de fazer cabelo E eu ajudava a minha mãe sempre a se arrumar quando ela ia sair Eu dava palpite, opinião pra ela Ai, faz isso, coloca seu cabelo assim e tal E aí ela trouxe de volta isso E quando eu me inscrevi pro prêmio Ela me incentivou super a participar do prêmio E lá no dia eu procurei não olhar pra eles em nenhum momento Porque eu sabia que se eu olhasse pra eles Eu sabia que minha mãe tava chorando Isso é fato Mas eles vibraram tanto Quando eles ouviram eu sendo chamado Pra receber o prêmio E aí uma moça me parou e ela falou Nossa, você tem uma família que te ama Isso é impressionante Porque o que eles vibraram, o que eles gritaram Então eu acho que por isso que eu nunca desisti das minhas vontades Dos meus sonhos O incentivo da minha mãe, principalmente Esse prêmio é pra minha família Obrigado por vocês estarem aqui Vamos vocês Eu vim acompanhando esse prêmio Sempre E em 1999 eu comecei a maquiar E sempre acompanhava e dizia Nossa, quanto trabalho lindo Quanta coisa bonita Até que em 2013 Eu tomei coragem E disse Ah, eu vou E senti alguma coisa diferente dentro de mim Que acho que me deu uma força E uma certeza assim Que talvez pudesse dar certo As pessoas ficaram muito felizes Nossa, que legal E começou a ver muita coisa minha nas revistas O pessoal, as revendedoras da Avon me reconheciam E era muito engraçado Porque nossa, eu fui comprar um lápis Eu não vi você na revista A Avon realizou um sonho meu Eu sempre quis ir fazer um curso fora E nos Estados Unidos E quando eu pisei na Times Square Nossa, eu chorava hoje Sonhar é alimentar a vida Lutar é o caminho de sucesso E às vezes encontrar alguém que nos ajude A transformar nossos sonhos em realidade É muito mais emocionante Então, obrigada a Avon Poder ter esse poder De realizar sonhos E transformar as nossas vidas Beijo Vocês acreditam que o Vicente Trabalhava em contabilidade? Pois é Se ele não tivesse seguido a vocação dele Aliás, eu soube que o Vicente Assinou também a maquiagem do comercial Do Batom Revolution Olha que bacana Além de ganhar o prêmio Avon Ele também assinou uma grande campanha Vinculada em todo o Brasil Parabéns, cara Vem Ou vai ou não vai Vamos agora para a categoria editorial E esses são os finalistas Categoria editorial Categoria editorial Alex Origela Andrógenos Michele Pavão Todos somos uma Rafa Amir Feeling Boys Os curadores dessa Categoria foram Meu amigo Max Weber Telcarias e Vicente Louran Muito bonito E para entregar o troféu Convido ao palco A revendedora Avon Jéssica Hoffman E o curador Max Weber Suba Chiquérrimo Como sempre Olha Boa noite Boa noite, meu gato Suspense, gente O mais criativo maquiador Dessa categoria editorial É Michele Pavão Tô morrendo Gente Muito obrigada Eu estou muito feliz De estar aqui Queria parabenizar A todos os maquiadores E todo mundo Que está aqui presente Mas hoje em especial Eu queria agradecer Ao meu pai Que Foi um desafio Esse ano pra gente Eu quase achei Que fosse perder ele E ele está aqui Andando E está comigo Me dá muita força Obrigada Pai Tá bom Eu ia comprar Só um batonzinho Compô Foi tudo Comigo Lápis Sombra Base Delineador Cílios Esqueceu a carteira Foi comigo mesmo É isso que dá Juntar duas feras Uma revendedora Davon E uma maquiadora De sucesso Dando dicas de maquiagem Tá vendo Ninguém resiste Nem mamãe Vão premiar mais Com vocês Os finalistas Da categoria Passarela Categoria Passarela Jô Castro Revolução Criativa Tiago Mandu Revolução Política Feminina E suas Belezas Vanessa Loricio Futurismo Os curadores Dessa categoria Foram Diego Américo Juliana Gonçalves Citel Carires E pra não ser O vencedor Eu convido No palco Agora A revendedora Avon Michele Sacata E o curador Diogo Diego Américo Por favor Amo essa música Vamos ver É português E a vencedora Do prêmio Na categoria Passarela Não fala ainda Vanessa E a vencedor E a vencedor E a vencedor Ai, eu acho que eu não vou conseguir falar. Bom, quem me conhece aqui sabe que eu sou uma manteiga derretida. Eu tô super emocionada. Tô muito, muito feliz. Eu já tô há 12 anos nessa carreira. Eu também transformei minha vida. Eu era arquiteta, decidi largar tudo pra seguir minha paixão. Bom, eu só tenho que agradecer. Eu agradeço hoje principalmente ao Christopher Gloy, que me ajudou muito nesse trabalho. Ele fez as fotos pra mim, conseguiu os modelos. Tem muitos amigos meus que estão aqui, que me acompanharam desde o começo da minha carreira. Também quero agradecer muito a eles. E quero de verdade também dividir esse prêmio com a Jo e com o Tiago. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não vou ganhar porque os dois são incríveis. Tá muito difícil. Parabéns pra todo mundo. Obrigada. A marca que criou os maquiadores dos bastidores e valorizou o papel desses profissionais como agentes criativos É também a marca que ajuda a formar a elite da maquiagem no Brasil. Premiar os destaques da nova geração é turbinar o mercado. É contribuir pra que ele continue em constante evolução. Mas a história dos que abriram espaço pros novos destaques permanece viva. Reverenciar os grandes ícones é perpetuar aqueles que, como a Avon, foram pioneiros e desbravaram caminhos. Por isso, em 2013, a Avon criou o Wall of Fame. Uma homenagem que consagra os grandes ícones da maquiagem no Brasil. Profissionais com uma carreira sólida, que serve de inspiração para as novas e futuras gerações. O Poema Avon, ele reúne uma gama grande de artistas da maquiagem no Brasil. E isso é de uma relevância de encontrar as pessoas, de procurar interagirem entre os profissionais. Além de valorizar o trabalho do artista da maquiagem, então essa visibilidade me deu uma carreira sólida. E a Avon coroando isso. Eu sou pernambucano, comecei desenhando a Escola de Belas Artes e conheci um grande maquiador internacional chamado Múcio Catão. E ele olhou pra mim, eu tinha 15 anos, e falou, você é muito bom, eu acho que você podia ser maquiador. Eu falei, nossa, maquiador. Nos anos 80, a galera de São Paulo foi fazer o primeiro Fashion Week em Pernambuco, um grande evento. E várias pessoas botaram o olho e me convidaram. Eu vim e tive a sorte de começar na primeira agência de maquiadores. E fui privilegiado com essa turma. A Avon veio e deu a chancela e mudou essa história, né? O primeiro prêmio foi com a capa de revista Estética Mídia Editorial com Ana Paula Arósio. E a gente fez um ensaio lindo que virou uma capa de Estética, que era, assim, um revival de make-up anos 80. E como eu tinha vivenciado os anos 80 maquiando mesmo, e veio aquela pitada e eu acho que isso me trouxe o prêmio. E foi desde ali que a coisa continuou. E na sequência eu fui premiado 5, 6 anos seguidos, até o All of Fame. A minha mãe revendia a avó, eu era criança, então eu comecei a ficar de um nas embalagens. E como ela fazia? Foi passando e tal. Ela sempre foi meio durona, assim, tipo... Então eu não conseguia pegar maquiagem e ficar olhando pra elas ou usar em mim mesmo. Que era o que eu queria, no fundo. Ela me falando, né? Max, a gente vai homenagear você, esse prêmio. E só você. Eu. O All of Fame pra mim foi maravilhoso. Tinha a história do Denner, que era um desfile. Pra mim foi muito importante também que ele foi um dos mais estilistas do Brasil. Ah, foi muito bom porque eu pude levar meus pais. Meu pai não quis ir. Travou, na hora. Tipo, não quis ir, assim. Mas foi incrível falar pra minha irmã que tinha essa homenagem. E poder convidar meus irmãos, minha mãe, alguns amigos. Então isso foi, pra mim, foi a melhor parte. Eles verem isso, entendeu? Eu queria dar esse presente pra eles. Pelo menos uma vez na vida. Que lindo! Vamos perpetuar as mãos dos grandes maquiadores do Brasil. Em um mundo cada vez mais rápido e frenético, eternizar a história nunca foi tão importante. Parabéns aos homenageados e a Avon pela iniciativa. De verdade. Chegou a vez de premiar a categoria Publicidade. E os finalistas são... Fê Rodrigues, batom vermelho como protesto. Fê Rodrigues, batom vermelho como protesto. Fê Rodrigues, batom vermelho como protesto. Leila Turgente, all genders. Rafael Melo Ramos, super outer beauty. Os curadores dessa categoria foram Mauro Marcos, Saulo Fonseca e Teo Carilhas. E pra anunciar o vencedor, convido aqui no palco a reventadora Avon Jéssica Trombim e o curador, Saulo Fonseca, por favor. Aplausos. 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 Bom, eu quero ver a publicidade, o primeiro vai para, Leila Turguet. Obrigada, primeiro, para as duas amigas que me ajudaram a fazer o ensaio, ficou incrível, Cassia Tabatini e Cintia Pérgola, que me incentivaram e me ajudaram. E a minha família, meu marido, meu filho. Obrigada. Parabéns. Ao longo da vida, a gente se depara com muitos desafios, muitas situações que testam a nossa perseverança, a nossa força e a nossa crença. Nesses momentos, os sonhos parecem estar longe, muito longe. A gente acha que não vai conseguir, acha que não vai chegar lá, até que vem uma oportunidade que renova a nossa energia, o nosso entusiasmo e coloca a gente de volta no caminho certo. Para Avon, essa oportunidade chama-se empoderamento, impulsionar carreiras, empoderar pessoas. E poder trabalhar com o que a gente ama é um sonho muito poderoso, muito. Um sonho que a Avon compartilha com vocês, maquiadores. E vocês sabem, um sonho que se sonha junto, é a realidade. Em 2013, quando eu ganhei, eu realmente olhei tudo o que estava acontecendo, a maneira que estava acontecendo, e me parecia realmente que eu estava no Oscar da maquiagem, sabe? E que eu era o vencedor do Oscar da maquiagem, né? Então, as pessoas ficaram realmente, acredito, tão felizes quanto eu, assim, né? Eu, quando anunciaram o meu nome, eu dei um grito, assim, de felicidade, que acho que contagiou a plateia inteira, né? Joguei o óculos, dei um grito e um monte de gente gritou comigo. Eu posso dizer que existe uma história AA e BA, antes da Avon e depois da Avon. Até hoje, se você procurar lá no Google, você vai ver que tem uma lista de coisas sobre Kleber de Oliveira, né? Então, antes da Avon, se você procurasse no Google, você ia ver umas coisinhas, tal, tal. Mas se você jogar hoje, você vai falar, caramba! Eu moro em Campinas, inteira de São Paulo. Então, eu fazia publicidade, só que publicidade regional. E, em 2013 mesmo, o mercado entrou numa crise violenta. E aí, eu comecei a dar burro em ponta de faca. Tava no limite total de desespero de trabalho. E eu falei, não, eu vou desistir. E no dia que eu falei que eu ia desistir, eu recebi que eu tinha sido aprovada pra semifinal do prêmio Avon. Eu não desisti. É, depois do prêmio, depois da viagem, que assim, era um sonho ir pro exterior e estar do lado das pessoas que receberam a gente. Gente que ganhou Emmy, gente que ganhou Oscar e as pessoas abrirem a porta dos labs lá em Hollywood, principalmente pra gente, como se a gente fosse de igual, né? Depois, eu comecei a melhorar já o mercado, quando eu voltei. De repente, eles te tiram de um mercado muito local e te jogam pro Brasil. Desde criança, meu sonho sempre fez ser a artista plástica. E eu nunca tive condições de fazer o que eu queria. Então, quando eu entrei, principalmente, essa área de efeitos, era a minha realização. Era botar a mão na massa, era esculpir, era fazer tudo que eu queria fazer desde criança. E eu cresci com isso, tanto que é bem que eu pego mesmo. Tipo, eu não tenho material, eu não vou deixar de fazer. Eu vou fazer com o que eu tiver, mas eu vou fazer. Então, no dia que eu ganhei o prêmio, foi um momento de total realização. Coisa que eu achava que não ia conseguir nunca. Eu ditei, Kleber de Oliveira, maquiador no Google. É verdade. 27 mil resultados em 35 segundos. Ele tá ficando mais famoso que eu. E a Mari, que reviravolta, hein Mari? Quase desistiu da carreira. Agora tá aí, despontando, como uma das maquiadoras de efeitos especiais mais requisitadas, mais bombadas. Salve de palmas pra ela. Vocês viram o trabalho dela na série Segredos Médicos? Arrebentou, Mari. E o atual desafio dela, sabe qual que é? A cinebiografia do Zé Aldo, lutador que o meu amigo Lourento faz. É, parabéns, viu? Tamo te acompanhando. Vamos pra mais um prêmio? Os finalistas da categoria social são... Categoria social Isabela Turcato Diversidade Criativa Luciano Lima Poucos produtos, grandes efeitos Renata Rubiniak Vice-versa Vamos lá. Os curadores dessa categoria foram... Andréa Kaninoski Falei certo? Henrique Melo E Teo Carias E pra não ser o vencedor, convido ao palco A revendedora Avon Sabrina Rodever Não, Roveder E o curador Henrique Melo Por favor, aqui no palco. Aplausos Você abre, a resposta é sua, Sabrina. Boa noite a todos Boa noite Obrigado Avon De nada Eu assinei que é o primeiro novela Lembra de mim? Filhas da mãe? Mentira Abraço Me deu sorte Obrigado Verdade Na categoria social vai para... Eu conheço os três, são queridos E Luciano Lima Vem aqui Parabéns Parabéns Um, sem ser triste Agradecer muito a Deus Porque é um dom Dois, agradecer a minha família Que é minha base E agradecer a Beto França Que tudo que eu sei Eu devo a ele Obrigado Boa noite Parabéns Parabéns Aê Gente Rapaz, gostei do meu negócio Primeira vez que eu estou saindo Com esse ninho aqui na cabeça Vamos lá Quando a avó me chamou Para participar desse prêmio Eu sabia que essa é uma noite Muito especial Muito Ser convidado para apresentar A vigésima edição Do prêmio Avon de maquiagem É uma honra Mas ver de perto Que essa premiação Representa É uma emoção Que vai marcar para sempre Para sempre Transformar vidas Valorizar talentos Gerar conquistas E alegrias Que contagiam quem está ao nosso redor Isso é beleza Que faz sentido A senhora se lembra Quando eu ganhei o prêmio Avon? Lembro Quando você telefonou para mim Mãe Eu ganhei Eu fui premiada Eu ganhei o prêmio Avon Então, para mim Era Era Tinha uma representatividade Muito grande Eu estava completando Dez anos de São Paulo E estava sendo indicado No décimo Ano Do prêmio Avon Colo de maquiagem Para mim Eu tinha uma força Muito grande Porque Eu não achei que nada Do que aconteceu Fosse acontecer Eu vim sem expectativas Eu vim de férias Para São Paulo E com um mês e 15 dias Eu quis melhorar O meu portfólio Eu não vou dizer Numa agência Que eu vou ficar por aqui Vou fazer uma cozinha aqui Outra ali E de certa forma Isso vai melhorar Vai dar um upgrade Quando eu voltar para o Nordeste Quando eu não me dei conta Eu já estava seis meses em São Paulo Seis meses Virou um ano Virou dois, três Então assim Dez anos se passaram E estar sendo indicado Era muito importante para mim Ganhei o prêmio Avon Eu ganhei o prêmio Avon Olha Isso aqui Eu ganhei o prêmio Avon É para a senhora Porque se eu sou hoje o que sou Foi porque a senhora me ensinou tudo Que eu precisava aprender Eu lhe amo muito E esses aplausos agora Só para a senhora Eu me emocionei também Porque Minha mãe representa muito para mim Aquele momento Fez tudo valer a pena Os dez anos longe dela Ela se valeu a pena Depois de vinte anos Os primeiros dez anos Foi uma salva de palmas para minha mãe Vinte anos depois Continua sendo uma salva de palmas para Avon A Avon essa noite é merecedora de todos os aplausos Por todos aqueles que um dia mandaram os seus trabalhos E não foram selecionados Pelos que mandaram e foram selecionados E pelos que ganharam É muita gente que a Avon fez se sentir extremamente especial E agraciado E a gente só tem que aplaudir Obrigado mesmo a Avon Muito bom Gente, parabéns De verdade Parabéns a Avon Parabéns a vocês Maquiadores Eu queria dizer que Para mim foi realmente uma honra Estar aqui Vocês são muito importantes Para mim Para minha carreira Para minha vida Porque sem vocês Eu não teria conseguido fazer Os personagens que eu fiz Foram personagens que me exigiram muito como ator E também De composição E vocês fazem parte dessa composição Então muito obrigado a Avon pelo convite E muito obrigado a vocês Pela profissão Obrigado Quero agora convidar no palco Davi Leder E os vencedores dessa edição Histórica para a foto oficial E eu vou participar da foto Porque eu vi que meus colegas Estavam nas fotos aqui Com os premiados Não deixaram Eu tiro a foto Agora eu vou fazer a foto Ok? Podem subir Por favor Ráp 마법 Vamos lá É... Muita foto Tchau, tchau. Tchau, tchau.